Do ponto de vista de votação da Câmara dos Deputados, não preocupa, a maioria lá está comprometida com a reforma tributária, ele está fazendo uma disputa política na sociedade, inclusive colocando para o Lula uma responsabilidade do projeto que não é do presidente. Como eu disse aqui, é um projeto que a Câmara articulou, que nós apoiamos, achamos que é importante e achamos que ela vai melhorar, sim, o sistema tributário brasileiro. Então ele está fazendo uma disputa política, mas a maioria lá está consciente. Aliás, ontem os discursos de plenário, acho que hoje isso vai acontecer, são muito críticos a essa ofensiva do Bolsonaro, pelas fake news que ele está soltando em relação à reforma tributária, dizendo que vai aumentar alimentos, que é uma reforma contra os pobres, ou seja, a velha prática da desinformação do Bolsonaro e da sua turma, mas não está encontrando eco, a não ser num grupo muito pequeno ali, que são os bolsonaristas mais raiz, que reverberam a posição dele.